E aí as pessoas, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre este livrinho aqui Pequenos Incêndios por Toda Parte de Celeste Ng Esse foi um livro trazido pela Intrínseca aqui pro Brasil com tradução de Julia Sobral Campos e é o segundo livro da autora, eu não conhecia, eu comecei a querer ler esse livro, na verdade por indicações do próprio booktube, então tem pessoas que já leram e tal demorei um pouco pra trazê-lo pra cá? Talvez, um pouco, porém essa história aqui se passa em Shakespeare, que é uma cidade, uma das primeiras cidades planejadas nos Estados Unidos, é uma cidade que de fato existe e nessa cidade tudo é muito regrado, as pessoas vivem em suas casas perfeitas ricas e bonitas e enfim, é mais uma coisa tradicional, porque ou você herda uma casa ou você cresceu naquele lugar e você vai viver a sua vida inteira, então sempre são as mesmas pessoas. A gente vai conhecer aqui a história dos Richards que são mãe, pai e quatro filhos e eles têm essa vida bem regrada ricos e bonitos e tal, escola, todo mundo muito bom aluno, não sei o que e tal aparências. Por outro lado a gente vai conhecer Mia, que é uma fotógrafa que ela vive viajando tem um passado meio misterioso meio nômade e tal e tem a filha dela. E eles têm uma vida completamente diferente do que a vida dessa família. E aí isso vai gerar um pouco de curiosidade dos dois lados, diga-se de passagem. A história ela vai se desenvolvendo a partir do momento que uma amiga de Mia, uma chinesa conta pra ela que precisou abandonar uma filha recém-nascida e pouco tempo depois ela ficou sabendo que uma amiga dos Richards enfim, um casal rico estava tentando adotar uma criança abandonada e aí ela foi descobrir que era a mesma criança. Então tem muito essa questão dessa batalha judicial da mãe chinesa querendo a fila de volta porque agora ela tem condições melhores de criar a criança e por outro lado uma família rica branca que tá querendo porque quer adotar essa criança porque quer dar uma vida boa pra ela e coisas desse tipo. O que mais chama atenção nesse livro com certeza é como a autora vai criar esses personagens. A construção que ela faz aqui é incrível. Sério, fazia muito tempo que eu não lia um livro tão bem narrado no sentido de ambientação, de você conhecer os personagens num ponto certo. Ela conta do passado deles em determinados momentos e aí você meio que se apega e aí você nem sabe muito deles nem sabe pouco. Não é uma coisa superficial acho que ela conseguiu trazer assim a medida bem certinha dessa descrição. Nessa parte da disputa judicial é super interessante como ela traz isso também porque vai trazer questões principalmente sobre preconceitos raciais e coisas desse tipo e são levantamentos muito simples que você para e você fica Caramba, como é que diabos eu não percebi isso antes? Sério. E ela traz de uma maneira muito massa porque não existe um lado bom e um lado ruim. O que eu amei também nessa narrativa foi perceber que os dois lados tinham prós e tinham contras e aí ela vai trazer justamente essa relatividade das coisas. Como eu falei trouxe uma narrativa 700% envolvente e no início ela traz meio que um spoiler sobre o final só que essa história é muito mais sobre a própria história do que sobre o desfecho. Então você vai saber o que vai acontecer no final meio que no início, talvez mas é muito mais interessante o caminho que a autora vai fazer para chegar até esse final. Ela traz alguns flashbacks não sei se é flashback, não é flashback acho que é considerado flashback mas primeiro que não é uma coisa dividida ela cita uma coisa e aí ela começa a contar a história daquela coisa imediatamente. Então você tem que perceber que ela voltou para o passado e vai contar outra história e você vai entender o contexto daquilo. Então é uma forma muito sutil uma narrativa incrível e que acaba envolvendo o leitor demais. No final ela não deixa de trazer um plot twist eu já tinha visto uma história semelhante em outro livro, porém não esperava que ela ia trazer isso nesse livro especificamente pegou de surpresa um pouco mas como eu falei a questão da linha do tempo aqui ela é que conta assim a parte principal do livro é realmente essa. Eu acho que é isso, não vou falar mais muita coisa que eu estou comendo na spoiler, como sempre porém deixo aqui minha super recomendação desse livro quem tiver oportunidade de ler, leia eu ainda não li o primeiro livro dela que é Tudo O Que Nunca Contei também as pessoas falam muito bem desde já curiosa né para saber se ela traz essa narrativa também tão envolvente deixa aqui embaixo se você já leu esse livro o que você achou dele ou se você não leu me indica um livro que lhe envolveu também com relação à narrativa que eu gosto desse tipo de livro. Não esquece de deixar o seu like seguir a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui lembrando que o link para comprar esse livro está aqui embaixo então se você gostou dessa história tem curiosidade quer ajudar o canal ainda mais só clicar aqui embaixo e comprá-lo. não esquece de deixar o seu like se inscrever se ainda não for inscrito e se ligar em tudo que acontece aqui no livro.com.br Valeu! o que? e aí e aí